Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para fazer a nossa leitura orante, meditada da Palavra de Deus. É o programa Bíblia do meu dia a dia, que chega até você, que tem se interessado cada dia mais em mergulhar na profundidade da Palavra, em experimentar a transformação que essa Palavra traz, em acreditar que essa Palavra viva e eficaz, ela nos faz experimentar a bondade, o amor, a misericórdia de Deus, que nos dá sempre uma nova chance de adequar a nossa vida a essa Santa Palavra. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Êxodo. Então, pega a sua palavra, também o seu caderno de anotações, para que nós anotemos o texto que nós vamos meditar hoje. Êxodo 27, anota aí. Êxodo 27, de 9 a 19. Êxodo 27, de 9 a 19. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Farás a seguir o átrio da morada. Do lado sul, o átrio terá cortinas de linho fino, retorcido, numa extensão de 50 metros. E terá 20 colunas com 20 bases de bronze. Os ganchos das colunas e as vergas serão de prata. Do mesmo modo, do lado norte, haverá cortinas numa extensão de 50 metros. 20 colunas com 20 bases de bronze, ganchos e vergas de prata. Do lado ocidental, na largura do átrio, haverá um cortinado de 25 metros. 10 colunas e 10 bases. Do lado oriental, a largura do átrio, também 25 metros. De um lado, haverá um cortinado de 7 metros e meio, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado, haverá um cortinado de 7 metros e meio, com 3 colunas e 3 bases. Para a entrada do átrio, haverá um cortinado de 10 metros de púrpura, violeta, vermelho e carmesim. E de linho fino, retorcido, artisticamente bordada, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do átrio terão vergas e ganchos de prata e bases de bronze. O átrio terá 50 metros de comprimento, 25 de largura e 2 metros de altura. Será todo de linho fino, retorcido, e terá bases de bronze. Todos os utensílios da morada, destinados para qualquer serviço, todas as suas estacas, bem como todas as estacas do átrio, serão de bronze. Nós vemos aí o que Deus vai indicando para o átrio. Vamos lembrar que o átrio é o lugar da adoração. E aqui já tem um simbolismo muito bonito de nós percebermos quando ele vai sul, norte, a parte oriental, demonstrando que a salvação é para todos. Ainda que ali, naquele momento, porque isso vai se estabelecer em Jesus Cristo, que aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer o pagão, ou melhor, o gentio e o judeu, o gentio convertido, o pagão convertido, aquele que não é nascido da raça de Israel, e o povo judaico, todos se unem no mesmo espírito, na mesma fé, convertidos em Jesus Cristo. Mas aqui já está o simbolismo dessa universalidade da salvação, mas também desse chamado para que todos, alcançados pela graça, venham para o átrio adorar o Senhor. Nós somos chamados a ser esses adoradores. Nós somos convidados a viver essa experiência. Então, nós vamos vendo aí 55 metros de comprimento, nós vamos perceber a largura, a altura do átrio, onde os leigos e os sacerdotes poderiam adorar, oferecer a sua adoração a Deus. Mas existe um detalhe aqui, essas cortinas de linho e linho puro. Isso diz do quê? Isso diz de pureza, isso diz de santidade. Então, nós não podemos adentrar o lugar da adoração em puros. O linho já é o simbolismo exatamente dessa santidade, dessa pureza exigida para a adoração, exigida para a comunhão com Deus. Por isso que na igreja existe o sacramento da confissão, onde nós somos purificados, onde nós somos transformados, onde nós chegamos a esse nível exigido para a adoração a Deus. E vamos entender uma coisa. Nós, no texto passado, estudado, Deus vai dizer assim, assim como eu te revelei lá no monte, como Moisés viu, visualizou. E aí, o átrio nos faz visualizar a morada eterna, aonde nós estaremos eternamente na presença de Deus em adoração, em louvor, em constante reconhecimento da sua majestade e da sua santidade. E aí, aqui está algo importantíssimo. Nada de impuro entra no lugar santo e sagrado da presença de Deus. Por isso que a gente insiste tanto que haja da nossa parte, e aí eu me incluo, um rompimento do pecado mortal, um rompimento com toda a malícia do pecado venial, a vitória sobre todas as imperfeições. Por quê? Para entrar no céu, não se entra com impureza. Quem morre em pecado mortal sem arrependimento, a igreja vai dizer que já desce imediatamente para o inferno. Se não há arrependimento, se não há contrição, se a pessoa persistiu ali no erro, sem querer mudança, aí a igreja vai dizer isso. Mas por que existe o purgatório? Exatamente para purificar de toda impureza aquele que precisa entrar puro na presença de Deus. O purgatório já é salvação. Quem está no purgatório já está ali passando pela purificação do fogo, da prova do purgatório, para entrar puro, santo, diante da presença de Deus. E é exatamente isso que simboliza. Há aqui a prata mostrando exatamente o preço do nosso resgate, porque se comprava com prata o resgate dos escravos. O bronze simbolizando a justiça de Deus, mas também a misericórdia. A púrpura, o carmesim, aquele vermelho, que também compõe o ambiente, demonstra ali, antecipa o sangue de Jesus derramado lá na cruz, que é o preço do nosso resgate. A prata é só uma imagem do preço do resgate, mas Pedro vai dizer, nós não fomos resgatados pelo peso de ouro ou de prata, mas pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos percebendo, na composição desse átrio, lugar de adoração, exatamente aquilo que foi estabelecido por Cristo, pela nossa salvação, pela nossa redenção. Nós não podemos ler os textos do Antigo Testamento sem visualizar o Novo Testamento, sem contemplar aquilo que foi realizado e feito em nosso favor por Jesus Cristo lá na cruz. Esse átrio, ele simboliza a igreja, a universalidade da igreja, a universalidade da salvação, a pureza da igreja. Por quê? Se você for no livro do Apocalipse, você vai perceber que o linho é a pureza dos santos. Quando vai dizer que venceu, foi vencida a Babilônia, a prostituta, vai dizer, a sua esposa está vestida de linho puro, que é a obra dos santos, que é a santidade. Então, meus irmãos, a igreja, ela existe para impedir o avanço do mal, do demônio. A igreja existe para nos levar a essa experiência de resgate, esse átrio existe sobre a face da terra. para nos retirar da escravidão, do demônio, do pecado. É um lugar onde nós somos purificados, em primeiro lugar, pelo batismo, onde nós somos perdoados, quando nós, arrependidos, buscamos o sacramento da confissão, onde nós recebemos a força do amor de Deus na comunhão eucarística. E aí, a gente poderia visualizar cada um dos sacramentos, entendendo que a igreja, como vai dizer o Vaticano II, é sacramento universal de salvação. Então, nós percebemos todos esses elementos do Antigo Testamento, da construção do átrio, remetendo ao Novo Testamento, a Nova e Eterna Aliança, como esse lugar de resgate, de salvação, de presença de Deus, de ação de Deus, na minha vida e na sua vida. E nós devemos glorificar a Deus por isso. A igreja, sendo o sacramento universal de salvação, átrio de Deus, lugar de adoração, de purificação, para que um dia nós adentremos os átrios celestiais, o céu, e estaremos puros, santos, justos, diante de Deus, onde Deus será tudo em todos. Por isso, vale a pena, mas é preciso que nós permaneçamos nessa igreja e experimentemos tudo o que ela tem para nos oferecer. Qual é a mensagem de Deus? O átrio da adoração, no nosso tempo, é a Santa Igreja, onde nos encontramos com o Senhor, com a sua misericórdia e contemplamos a sua justiça. A igreja é lugar de purificação e redenção, que são graças necessárias para o nosso crescimento espiritual e a garantia de um futuro feliz na presença de Deus no céu. Esse é o futuro que Deus planejou para cada um de nós. Por isso, busquemos decididamente a pureza e a santidade. Deus fez tudo por mim e por você. Ele estabeleceu a nossa redenção por meio do sacrifício do Filho. Ele deixou o átrio, a igreja, para que nós o adoremos, para que nós sejamos purificados, para que nós vivamos essa experiência de salvação, de redenção, de justificação. E Ele espera que nós tenhamos a coragem de dar passos. O Deus que te criou sem ti, vamos lembrar Agostinho, não te salvará sem ti. Nós precisamos dar passos, buscar a pureza e a santidade sem a qual nós não adentramos o átrio celestial, o lugar da adoração eterna de Deus no céu. Vamos rezar? Senhor, que hoje o Espírito Santo faça na minha vida a obra que eu tanto necessito. Faça em mim acontecer a graça que eu tanto preciso. A graça da sua transformação na minha vida e da minha transformação em ti, Jesus. Isso se dá pela purificação, isso se dá pela graça da pureza, do fogo do seu Espírito Santo que vai nos purificando, me purificando, mas também, Senhor Deus, dá determinada determinação em que eu busco o Senhor, encontro o Senhor, experimento a misericórdia, a sua justiça, mas o fogo do seu amor que me purifica e que me santifica. Mas eu desejo, Senhor, do fundo do meu coração ser santo, viver essa pureza para já aqui viver essa adoração nos átrios do Senhor que é a Santa Igreja e no futuro a eternidade pensada para mim. O Senhor pensou o céu para mim e eu te agradeço, Jesus, eu te louvo, Jesus, por essa grande obra e eu sei que agora os meus irmãos e as minhas irmãs estão sendo também atraídos para essa verdade. O Senhor tem um projeto de eternidade, mas o Senhor conta com o meu sim e com o sim de cada um desses meus irmãos. Amém. Olha que grandiosidade, que maravilha a obra de Deus em nosso favor, mas é preciso que tenha acolhida. Nós não podemos ser presunçosos, que a presunção é um dos pecados contra a esperança. Ah, Jesus já me salvou, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Ou sou eu que salvo a mim mesmo. Essas são as duas facetas da presunção. Não posso presumir de uma salvação sem conversão e não posso presumir de uma salvação conquistada por mim, pelos meus atos pessoais. Não, Jesus me salvou. eu só preciso mergulhar nessa salvação, dar passos na direção dessa salvação e crescer nessa esperança que não decepciona. Deus abençoe você, a sua família, nós nos encontraremos no próximo programa se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.